Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma receita do canal Delícias da Cíntia. Nossa receita de hoje é o famoso biscoito pipoca do tempo da vovó. Esse biscoitinho simples, rápido de fazer e delicioso vai te trazer muitas recordações. Então fique até o final do vídeo que hoje vou te mostrar como fazer esse biscoito aí na sua casa e criar recordações com a sua família. E vamos à receita! Em uma tigela, coloque duas claras e bata com a batedeira até o ponto de neve. Pessoal, eu sou apaixonada por essas receitas antigas, essas receitas de família. Conta pra mim aí nos comentários qual a receita de família que você mais gosta. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhar essa receita com a família e com os amigos. Desligue a batedeira e acrescente 270 gramas de açúcar 5 gramas de sal amoníaco Misture com a colher E vá acrescentando aos poucos 200 gramas de polvilho doce. Quando a massa pesar, amasse com as mãos até incorporar todo o polvilho e obter uma massa homogênea. Música 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 Quando a massa estiver homogênea, pegue um pedaço e aperte com as pontas dos dedos e enrole na mão como se fosse um brigadeiro. Não faça bolinhas muito grandes porque esse biscoito cresce bastante. Acomode em uma forma untada e enfarinhada, deixando espaço entre os biscoitos e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até ficarem levemente dourados. Música E estão prontos nossos biscoitos! Super rápidos de fazer e deliciosos! No final do ano, sempre fazemos panetones, fios de ovos, gemadas, doces onde utilizamos somente gemas. Esse biscoito é uma ótima opção para você fazer e utilizar as claras que sobram. Você aproveita o ingrediente e ainda faz outra receita deliciosa! Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas delícias. Obrigada por assistir e até a próxima receita! Tchau!